E aí, mano, chegando com mais um experimento na nossa tentativa de reverter o 7x1 de Brasil e Alemanha naquela Copa de 2014. Hoje a gente consegue. Hoje vamos pra cima de novo e eu acredito, cara. Não estamos no PES 2021, não estamos no PES 2014 considerado o pior da história. E sim no PES 2014 considerado o melhor PES 2014 da história. A versão de Playstation 2, mano. O jogo originalzinho, sem mexer em nada, tudo organizado, sem nada de nada mudado. Não tem patch nessa bagaça. Estamos entre Brasil e Alemanha e iniciaremos, é claro, já perdendo por 7x1 e teremos 15 minutos. É o tempo que a gente tem pra reverter esse 7x1. E no nível estrela, que desbloqueado aqui de início, é o mais difícil de todos. E outro porém, a gente tem dessa vez o Neymar Júnior no time, já que na vida real ele não jogou aquela partida, porque nas quartas de final contra a Colômbia sofreu uma pancada do Zunigan. Aqui ele tá e aqui a gente vai tentar. Então aproveita pra deixar o seu like. Cada like vai ser um gol do Ney ou de qualquer outro jogo do Brasil, jogador do Brasil. Mas a gente vai reverter, mano. E aproveita também pra se inscrever se não é inscrito e ativar o sininho. E também me seguir no Instagram e também conferir o Geração Gamer 2. Lá tem muitas séries de Playstation 2 e nostálgicas. Dá um confere que tu vai curtir. Em breve a gente vai lançar coisas novas também. Fica ligado e bora reverter o 7x1 de Brasil e Alemanha. Vamos, cara. Vamos. Então tá lá, molecada. 7x1 pra Alemanha. A partir de agora a gente vai começar a jogar e teremos que buscar essa reversão. Lembrando que já tá rolando o jogo, é claro. Estamos com 11 minutos de partida. Nível estrela, bola rolando. 15 minutos de duração. O Brasil tem essa formação aí pra quem tá curioso e quer saber. Fred, Neymar, Hulk e Oscar lá na frente. E tem o Paulinho e o Gustavo. O Luiz Gustavo jogando mais no meio. O Oscar, mano, tá na meia direita. Mas ele também faz o papel de um meia armador desse time. E a Alemanha vem procurando o ataque e Marcelo antecipa. Aí já sai com o Neymar. Tem muita velocidade aqui no pés o Ney. Bota pra correr agora. Acelera essa. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Quadrada em X pra cortar. Marcação. Mas batemos muito alto, cara. Eu dei um toque um pouco mais pra trás. Mas já chegamos. E tem bola aí pra Alemanha. Tiago Silva não deu o bote certo. A batida. Júlio César defende. Escanteio pra Alemanha, hein. Toni Kroos na batida. Vamos lá. Tiago Silva. Paulinho voltou na fogueira pra ele. Mas agora tem saída de contra. Ataque que não acontece. Júlio César defende. Cara, a gente tá tentando várias ligações aí. Não tá dando certo. Então vamos começar a fazer a nossa formação. Meter três atacantes ali. Deixar o Hulk na direita. O Fred centroavante. E o Neymar na esquerda. O Oscar armando. Eu acredito que vai melhorar o nosso time. Já tem o Brasil. O Neymar com o Oscar. Adiantou ela pro Fred. Tá sozinho o Hulk. Vacilou a defesa da Alemanha. Vamos, Hulk. Por cima. Limpou. Não. Por que, velho? Ele não mandou de cavadinha. Olha só. Ele agarrou com a bola, velho. E pegou na defesa da Alemanha. Tem escanteio pro Brasil. Que chance. Eles vacilaram na defesa. Bola ali pro Luiz Gustavo. Limpou. Entortou. Bateu em cima de novo. A sobra é do Brasil. Esses três atacantes agora estão funcionando, hein. Só foi mudar o sistema. Aí o Hulk. Trouxe ela pro Ney. Protege e gira. Vamos lá, Neymar. Vamos lá, Neymar. Linha de fundo. Ameaçou. Dribble. Não deu certo. Dá-me e o Luiz pega a sobra. O Brasil é só pressão. Estica ela no Marcelo pela esquerda. Ney. Tabelinha. Erra o passe. O Neymar não tá bem no jogo. Opa. O Hulk desarmou. Sobrou pro Oscar. Manuel Neuer. Tá zero ainda, mano. A gente não fez gol. Mas o time tá começando a chegar. Bola recuada no Neuer. Neymar na bola. Na bola. Que vacilo. É gol. Vacilo. do Neuer. Mano, esse bug tem qualquer pés 2014. O goleiro dá um toque à frente. Se a gente for muito ágil, com o carrinho conseguimos desarmar. E foi o que aconteceu. Olha o Neuer. Pega como, mano. Vamos lá. Vamos lá, Brasil. Pedira tocou. Pedira tocou. Daniel pro Brasil. Ele deu impedimento do Hulk. E o Brasil desce com vários jogadores ali. E o Fred pede bola pra ele. Botou na frente. Ganhou. Vem goleiro. Vem. É penalti. É penalidade máxima. E os jogadores vão sair na porrada, hein. Vão sair. Tá vermelhaço. Tá expulso. O zagueiro da Alemanha. O Fred botou na frente. Carrinho desleal. E o juiz dá falta, mano. Bola fora da área. Moleque, tá muito difícil de mandar por cima. A bola não cai. Vamos bater com o Hulk. Soltar aquela pancada ali. Capricha, Hulk. E aí. Palma, Manoel Neuer. A paulada do Hulk ali, mano. É aquela pancada, né. Primeiro tempo não acaba, hein. Tá gostando de emoção o juiz. E eles estão com o zagueiro a menos. Hulk. Na perna boa. Na canhota. Como que a gente perdeu esse gol, velho. E eles estão com o zagueiro a menos até agora. Não reporam a defesa. Pra buscar mais, cara. Pra tentar deixar o time mais ofensivo. Vamos tirar um volante. O Luiz Gustavo. Vamos sacar ele. E eu vou colocar, mano, o Bernard. Dizem que ele tem alegria nas pernas. Pelo menos é o que falava o Felipão. E vamos adicionar ele lá na frente. De resto, a gente não precisa mexer em mais nada. É um time muito ofensivo que, mano, não tem meio campo. A gente vai ter que tentar umas jogadas e umas ligações diretas. Primeiro ataque é da Alemanha. Vem bola com close. Bateu. Pegou Júlio César. Apesar de uma a menos, eles são perigosos. Marco Reus. Linha de fundo. Levantamento. Close de cabeça. Kedira bate também. E a gente não tá jogando. Só tá dando a Alemanha no segundo tempo. E Kedira pegou e pegou feio. Os jogadores estão brigando de novo. Juizão tá expulsando mais um. Não é o Kedira. É o Hummels, mano. Bola no meio campo. A Alemanha tá maluca, velho. A Alemanha tá doida. Dois jogadores a menos pra eles agora. Meu Deus. Agora vai dar. Hoje vai dar. Hoje vai dar pra virar essa parada. É só ter um pouco mais de tranquilidade que espaço vai sobrar e muito. Oscar já vê o Hulk. Chama o Fred. Um, dois. Agora na cara do goleiro. Limpo de cobertura. O Neuer é impossível, mano. Ele defendeu. Oscar toca pro Hulk. A bola vem chegando na boa. O toque pro Neymar de frente. O Brasil 7x3. Ainda dá. Eles tentam dois expulsos, mano. Tanto todos retrancados. Todo mundo ali da defesa tiraram os atacantes. Mas mesmo assim, cara, espaço vai ter com um time com dois a menos. E o Ney faz um golaço de cobertura. Bora, Oscar. Aí com o Fred. Limpo e toca. Neymar Júnior na cara do goleiro. Vem o Neuer saindo. Ele bateu, defendeu na sobra. Gol do Brasil. 7x4. Neymar sentou de cobertura. O Neuer defendeu. Mas indo um rebote, mano. Vamos que tem muito jogo pela frente. Eles estão mexendo. Eles estão botando jogadores descansados na defesa. E o Ozil recebeu. Ficou sozinho o Júnior. O César sensacional. O Brasil agora tem o contra-ataque. Bernard sozinho. Vamos que vamos. Para fazer o quinto. Ele limpa. Ele gira. Nossa, que bola. Que bola para o Fred. Que bola. Fala. Gol do Brasil. 7x5. Pega ela. Vamos lá. Vamos que tem jogo, mano. Alemanha sempre faz oitavo gol. O Júnior defendeu. E o contra-ataque com dois a menos dos alemães. Fica mais fulminante ainda. Fred ganha. Taconei. Passou o Bernard. É agora, mano. É agora. Limpa para o meio. Tocou no Hulk. Gol do Brasil. Só falta um. Incrível. Hulk. Ele faz o sexto do Brasil. Boa jogada com o Bernard. A gente colocou ele em campo, mano. E está funcionando. As jogadas estão fluindo por ali. Só falta um gol, papai. Já nos acréscimos vai acabar a partida. Thiago Silva desarma. E pode ter a última chance. Vai. Não acaba não. Não acaba não. Não acaba não, juizão. Neymar está com ela. O Hulk pede. É com ele. Vamos lá. Alguém para bater. Ninguém aparece para bater. Vamos ter mais um lateral, mano. Haja coração. Aí bola com o Hulk. Passa a Dani. Passa a Daniel Alves. Domina essa. Vai encarar. Não dá, né? Melhor não. Toca no Fred. Protegeu. Deu no Oscar. Vai bater para o gol. Para fora. Eu não acredito. Eu não acredito. O Oscar teve a bola, mano. O Oscar teve a bola. E o Bernard estava livre ali. E de repente era melhor ter tocado. Vai terminar a partida. 7x6. A gente ficou muito próximo. Muito próximo. Alemanha com 2x0 também, né, cara? Foi apelação. É o seguinte. Tamo junto sempre. E até qualquer hora com outra tentativa dessas. Tamo junto.